Para que você importe os arquivos dos seus pacientes no sistema de nuvem SmileFi, é necessário que você tenha uma conta no Google Drive, Dropbox ou iCloud. Apesar da conexão do iCloud ser diretamente acionada ao inserir os arquivos do paciente, para Google Drive e Dropbox, é necessário que você conecte os primeiro em nosso SmileFi software. Preferencialmente, instale primeiro o Dropbox App e ou Google Drive App no seu aparelho e login. Então, no seu SmileFi, vê aí menu e selecione Conta que está no canto inferior esquerdo da tela. Aperte Próximo que se encontra no canto inferior direito de sua tela. Aqui você encontra os aplicativos de conexão do Google Drive e Dropbox. Aperte Conectar. Coloque seus dados de acesso e de permissão ao SmileFi para acessar seus dados no Google Drive ou Dropbox. Aperte OK e pronto, você está conectado. Para sua segurança, SmileFi pode desconectar a conexão com essas plataformas a cada 3 ou 4 dias. Quando isso acontecer, simplesmente reconecte sua conta.